A SIC é uma instituição que o ano que vem a gente vai fazer 40 anos. A nossa instituição é comercial e industrial. Ela foi fundada em 1983 pelo empresário William Nicolau, onde eu tive o privilégio, por dois mandatos, de ser presidente. Agora, mandar um abraço para a nossa atual presidente, uma mulher, a doutora Elisandra Soares, no qual eu sou o vice dela no momento. Então, estamos muito felizes aí da continuidade no trabalho. Está todo mundo convidado, os comerciantes de Serquilo, que queiram estar conosco, enfrentar esse desafio de tomar conta de todas essas coisas aí. Então, é muito simples, é muito fácil. A gente está aqui na rua Aquiles Aldos, próximo aqui da TV Fácil, inclusive, esquina com a rua São José aqui, Aquiles Aldos 122. Então, para você se filiar e se tornar um associado da SIC, basta você vir até a nossa sede ou fazer um contato. Nós temos nossa equipe comercial e a gente faz todos os parâmetros. Lá nós temos assessoria jurídica, nós temos planos de saúde, nós temos convênios. Tem uma diversas, uma grande gama de diversidade, assim, de produtos que a gente oferece para o nosso associado. A gente passa por uma reformulação agora. Nós aumentamos nosso quadro de diretores, né, de 6 para 12 agora, e nosso conselho fiscal e deliberativo passa de 30. Então, é um grupo bem grande, bem fechado aí, e todos os comerciantes estão convidados a conhecer o trabalho que a SIC vem fazendo, principalmente depois de ter assumido esse evento tão grande que é o Feirão. Então, é um grupo bem grande, bem fechado aí.